E está sendo velado o corpo do motorista Leandro da Silveira Santos, de 33 anos, que foi atropelado por um caminhão ontem à tarde em um cruzamento do bairro Ilda Mandarino, zona leste de Aracatuba. A gente tem algumas imagens que foram feitas logo após o acidente, aí observando o trabalho da polícia e também da perícia. Olha só, segundo a polícia, a vítima estava em uma moto e ela foi atingida por um caminhão que tinha placa de jales. Os vizinhos contaram que essa rua aí, onde aconteceu o acidente, não tem sinalização de solo, ou seja, não tem aquela faixa indicando o pare, por exemplo. E disseram que nesse mesmo ponto, outros acidentes já foram registrados. A gente foi então atrás da Prefeitura de Aracatuba, que realmente disse que o local está passando por um processo de sinalização, falou que a sinalização vai ser refeita e que uma lombada vai ser instalada no prazo de 10 dias nesse ponto. Vamos anotar no calendário, viu? Quero anotar e voltar daqui 10 dias, porque será preciso perder outras vidas em acidentes como esse para a Prefeitura se movimentar? A gente está de olho e está acompanhando. O enterro da vítima, do corpo da vítima, está previsto para agora à tarde, a uma hora.